Oi, pessoal! Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai conversar sobre as mentiras, as enganações que o povo conta aí, jurando que é verdade para te fazer comprar calopsita. Eles querem te vender, eles querem te vender. Mas, e aí? Será que a calopsita é aquele sexo mesmo que você está querendo comprar, que a pessoa disse que é? Bora lá, que vai ser bastante interessante. Mas, antes, pessoal, se você ainda não é discurso do canal, já se inscreve, já cursa, deixa aquele seu like bonitão. Qualquer dúvida que você venha ter sobre calopsita, é só você me chamar no Instagram do canal Andréia Apaixonado por Animais, tá? Eu atendo pelo Instagram. É só mandar sua mensagem lá que eu leio a todas e respondo a todo mundo. aqui no meu canal, inscrito, seguidor, não fica sem resposta. Então, manda sua pergunta lá no Instagram que eu vou ter o maior carinho de te responder. Pode ter certeza disso. Então, pessoal, uma das maiores mentiras, né, que eu já ouvi sobre como saber o sexo da calopsita, essa foi a pior de todas. A pior. Gente, foi a pior. Quando eu escutei isso, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada, porque eu já escutei várias coisas, mas essa foi a pior de todas. A gente já vai começar lá falando a pior de todas, pra vocês verem a situação. falaram, né, por aí, que, pra você saber, esse macalopsita, gente, meu Deus, dá até vergonha de falar uma coisa dessa, mas foi o que falaram. Ai, Deus, eu tenho que falar pra vocês. Pra você saber, né, isso é mentira, tudo isso. Agora a gente só tá falando sobre as mentiras, tá, pessoal? Pra deixar bem claro que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de interpretação de texto. Tá falando uma coisa, a pessoa tá entendendo outra. Isso na internet é muito comum. Então, nesse vídeo a gente tá falando sobre as mentiras. as mentiras contadas por aí, pra te enganar, pra você comprar calopsita, achando que é de um sexo e a calopsita é de outro sexo. Então, fique ligado. E compartilha muito esse vídeo. Então, voltando aqui, é falar o seguinte. Se você, você pega o seu dedo, e você vai colocar o seu dedo no bumbum da calopsita. O dedo, não são os dois dedos. Depois a gente vai falar sobre os dois dedos. O dedo. Se a calopsita aceitar o dedo no bumbum, ela é fêmea. Se é falar, não, sai daqui com esse dedo, sai pra lá, é macho. Gente, essa foi a coisa mais absurda que eu já ouvi sobre descobrir o sexo da calopsita. Gente, enfiar o dedo no bumbum da calopsita. Enfiar o dedo. E se ela falar, oi, sai fora. É macho. Se ela, ai, que legal. É fêmea. Que isso, gente? Até um... É ridículo. É ridículo, mas tem gente fazendo isso por aí. Então, se liga. Se alguém falar isso pra você, sai fora. Saia fora. Corra. Não compre, porque não existe isso, tá? Isso é loucura, uma doideira. Não tem nem explicação. Gente, eu conheço calopsita, eu estudo sobre calopsita há praticamente 5, 6 anos. Não é muita coisa, mas também não é pouca coisa, tá? Ainda preciso aprender muito sobre calopsita. Preciso. Mas eu te garanto que eu sei muita coisa sobre calopsita. Muita. Muita mesmo. E eu te digo, eu afirmo. Este negócio de enfiar o dedo no bumbum da calopsita, saber se é macho ou se é... Sai fora. Isso é loucura. Isso não existe. Isso é mentira. Pode ter certeza. Outra forma também, essa é bastante comum, que foi a que me enganaram, né? Quando eu comprei naquele pet shop que eu falei no primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, que eu falo como você descobrir de forma correta, né? As duas maneiras corretas de você descobrir se aquela pessoa precisa ter macho ou fêmea. Mas, eu acreditei nisso que eu vou falar agora, né? Acreditei. Fui lá, né? O cara tão experiente, criador... Dono de pet shop, conhecidíssimo. E ele falou pra mim que ele aperta o bumbumzinho, né? A cloaca. Ele já usa os dois de T. Aperta. Se a cloaca... Ele tá falando disso de filhote. Se eu comprei radaça, a radaça era um bebê. Radaça nem... Radaça nem comia sozinha ainda, tá? Até nisso a gente vai conversar. Porque eu fui enganada de tudo quanto é forma. Em relação ao sexo. E ele mentiu. Como eu já falei, quem me acompanha sabe. Ele mentiu. Ele falou que a radaça já tava comendo sozinha. Por isso que ele já tinha botado lá pra venda. E a radaça não estava comendo sozinha. A radaça ainda comeu um mês inteirinho. Trinta dias comeu papinha comigo. Eu que dei papinha pra ele, né? Às vezes eu chamo a radaça de ela. Meu filho, me perdoa. Já tem nome de menina ainda. Tô chamando ele de ela, mas é ele. É menino, meninão. Então, ele falou pra mim. O cara lá do pet shop. Que não. Aqui, ó. Os ossinhos estão bem separados. É uma fêmea. Porque quando tá bem separada, o ovo sai. Gente, como eu caí numa dessas? A radaça era um bebê. Isso pode acontecer. Isso pode ser real. Pra colocar o que você já tá grande, adulta. Mas um bebê, não. Um bebê, não. Um bebê, ele não tem essa diferença. De ossinho mais juntinho. Ossinho mais largo. Não tem isso. Então, não venha com esse papo. Não caia nesse papo, tá? Porque é fácil de cair. Porque eu mesma caí nesse papo aí furado. E eu trouxe radaça. Coloquei nome de menina. E depois eu descobri que radaça não é menina. Radaça é um garotão. Então, esse negocinho de ossinho de... Nossa, ele ama. Tá voando aqui por dentro de casa. Vem, Sam. Deixa eu pegar o saco. Esse negocinho de ossinho de cloaca, sai fora que você é furada, tá? Principalmente se sua calopsita é um bebê. Então, aqui. Esse aqui é o Sam. Esse aqui tem sexado, que eu falei dele no primeiro vídeo, tá? Esse é sexado, né, filho? Esse é sexado, anilhado. Esse eu comprei num criatório. Paguei bem mais caro, né? Mas já trouxe ele pra casa. Com a certeza da... Ele é um machão. Olha como ele é bonito. Esse é o Sam, que eu falo pra vocês. Pra quem já conhece. Quem não conhece? O Sam, eu trouxe ele bebê também. Bem pequenininho. Só que ele já não comia mais papinha. Ele já sabia comer sozinho. Só que o Sam nunca aceitou carinho. Ele é a única calopsita que eu tenho. Ele não aceita carinho. De jeito nenhum. Mas ele vem assim, ó. Ele vem no meu braço, na minha cabeça, no meu ombro, entendeu? Ele interage a benção comigo. Mas carinho o Sam não aceita. Nunca. Nunca. Nunca consegui fazer carinho no Sam. Ele nunca deixou, né, filho? Mas aqui como ele tá. Mas também é só comigo que ele vem assim, tá? Mas ninguém, ninguém mais consegue colocar o Sam no dedo. Eu sou a única pessoa que consegue pegá-lo. Né, meu filho? Aqui em casa, ele não deixa ninguém. Ninguém mesmo. E no começo eu ficava... Ai, por que Sam? Agora não. Agora não. Agora não. Digo agora não. Já tem bastante tempo. Muito tempo. Já entendi, né, meu filho? Meu filho não gosta de carinho. Ele gosta de ficar assim. Livre, leve, solto. Volta a mãe da asa dele. Linda, né? Essa asa não vê tesoura há muito tempo. Muito tempo. Pra ele não nem precisa. Porque a minha casa é toda telada, né? Telha. Tela. Toda cheia de tela. E ele voa muito bem. O Sam é um dos maiores voadores aqui de casa. Ele e o New York são os que voam melhor. Fazem curvas, vão pra lá e vão pra cá. Não batem em nada. Pousam perfeitamente. Então, seria até um crime a parar as asas dele. A minha casa é toda segura. Então, não tem perigo nenhum em relação a isso. E ele voa muito lindo, gente. Muito lindo. Meu maior voador é ele no New York. São os meus maiores voadores. Gente, eu tô falando de uma coisa. O Sam apareceu aqui. A gente já foi falar do Sam, né? Mas a gente não poderia deixar de falar dele. Desse menino sexado aqui. E o amigo dele tá aqui. O Flip. Quer dar um pra ver? Tá aqui o Flip. Também já nojo. O Flip também é. O Flip também é sexado. Então, amados. Voltando aqui no nosso tema. Que é como não ser enganado na hora de comprar uma calopsita. Esses negocinhos de ossinho de cloaca é a maior furada que tem. Então, dê sempre preferência de comprar uma ave sexada já. Ou faça sexada. Se você tá tanto querendo comprar uma fêmea ou macho. Você já tem uma fêmea que quer comprar um macho? Tem um macho que quer comprar uma fêmea. Mas se você não se importa com isso, então nem ligue pra esse negócio de sexo. Se é massa, se é fêmea. Porque, gente, é tanto amor envolvido. Eles nos passam tanto amor, tanto carinho, tanta atenção. Eles interagem com a gente. Quando a gente chega em casa, eles fazem igual cachorro. Eles fazem maior festa, maior alegria. Então, sexo é mais assim se você quer formar um casal. Mas se você não quer formar casal, deixa o teu coração escolher. Olhou pra aquela lá e pronto. Igual foi o caso do Summer. Summer tá aqui, ó. Summer, o meu mais velho. O Summer, eu vi as fotos dele nesse pet shop. Eu comprei o Summer no mesmo pet shop que eu comprei em Radassa. Só que, tem uma diferença. O Summer já era sexado. Eles vendiam, ainda vendem, ave sexada. A Radassa não veio sexada. O Summer veio sexado. Então, eles postaram foto lá, acho que de umas seis caloxitas. Quando eu vi a foto no Facebook do pet shop, eu me apaixonei pelo Summer. Eu falei, ai, eu falei pro meu esposo, eu amei aquela caloxita ali. Falei pra ele que eu, falei pra ele. Ele me surpreendeu e ele me deu o Summer de presente. Entendeu? No mesmo dia, ele ligou lá no pet shop, ele falou, aquela ave tal, 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 tá disponível ainda. Tá, reserva aí. E ele foi lá e trouxe a caloxita pra mim. Trouxe o Summer pra mim. Que maravilha, que alegria. Então, é isso, pessoal. É... É, não. São essas maneiras da gente não ser enganado na hora de comprar uma caloxita. Fica a dica aí. Me segue no Instagram, conversa comigo lá, me chama lá pra você tirar qualquer dúvida que você venha ter sobre caloxita. Um beijo. Deus abençoe a todos.